Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desfresar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém abandonado Pelo amor de Deus E seu Criador Inventou a criatura Por favor Se do pau Fez alguém com tanto amor Para amar nosso Senhor Não, nosso Senhor Não há de ter lançado Em movimento Terra e céu Estrelas percorrendo Firmamento em carrossel Para circular em torno ao Criador Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É que Deus te abençoe Pelo amor de Deus É que Deus te abençoe Pelo amor de Deus